Você já chegou aqui? Você já tá com a gente aqui? Então vem cá, vem passar essa manhã de quarta-feira junto com a gente aqui. Você que tá aqui no nosso WhatsApp, você que tá aqui assistindo a gente no bandfm.com.br, você que tá aqui no nosso aplicativo também, você que tá assistindo a gente, onde você estiver, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre você, sobre esse seu coração, sobre essa sua mente, vamos falar sobre tudo que você tá sentindo? O bom do ser humano é que a gente é diferente. Eu posso estar extremamente feliz e você extremamente triste. A gente pode trocar. Eu posso estar completamente triste e você tá feliz. E você, de repente, hoje pode estar nada. Ah, tô de boa, tô normal. Mas eu queria falar uma coisa pra você. Sabe essa sua ansiedade de viver alguma coisa, de viver para alguém ou com alguém? Presta atenção nisso. Isso pode estar levando você pro fundo do poço. Isso pode estar minando a sua energia e a sua alegria. Sabe o que você deveria aprender a fazer? E não tô dizendo que é fácil. Não se apegar. Mas como é que a gente faz isso, né? A gente jamais deveria se apegar ao que apaga a gente. Seja isso a amizade, seja isso relacionamento, seja isso a trabalho, seja isso lá o que for. Não se apegue àquilo que te apaga. Começa a detectar essas coisas. Começa a perceber. Poxa, isso aqui apaga a minha luz. Poxa, isso aqui apaga o meu brilho. Poxa, isso aqui tira a minha alegria. Então tá aí a dica. Não se apegue. Desapegue. Desapegue. Mas jamais abandone a sua alegria. Você não nasceu pra ser feliz? Então vem. O dia começa. A Band tá no ar. Começa. Show. Aqui a alegria. Nunca vai acabar. Jamais. Vem pra Band. O show já vai começar. Tá no ar. Show. Vem pra Band. Que o seu dia vai melhorar. Hoje é fiel. Bom dia, meus amores. Boa manhã. Hoje é quarta-feira. E a gente tá aqui pra fazer o impossível. Essa foi a pergunta que a Val me fez aqui. Como é que a gente faz isso, Tatá? Tá difícil. Mas vamos pra frente. É só a gente perceber aquilo que nos faz mal. Aquilo que nos tira a nossa alegria. E começar a olhar mais pra gente. Você já reparou como a gente olha sempre mais pro negativo? Como a gente fala mais do negativo? É só você abrir a internet. Abre lá alguém que tá de repente se dando bem na vida e vai lá ler os comentários. Você vai ver que são sempre os mais negativos. E a gente tem mania de ser atraído por aquilo que é ruim. Então que a gente possa olhar praquilo que é ruim e falar isso aqui não pertence pra minha vida. Eu quero ir pro lado da força. Eu quero ir pro lado da luz. Eu quero ir pro lado do brilho, da alegria. E que hoje, naquele momento que você queira fazer um comentário negativo, você possa fazer um comentário positivo. Começa elogiando alguém. Começa levando a sua força pra alguém. Você vai ver que o nosso dia muda. Que o nosso dia fica mais feliz. Hoje é dia 3 de maio. A gente já tem motivo suficiente pra estar feliz. Porque a gente tá aqui, ó. Tá vivendo esse dia. A gente vai poder passar essa manhã juntinhos. Ouvindo um montão de música. Daqui a pouquinho eu toco o belo. Pra você ter um belo dia. Daqui a pouquinho a Cacá vem fofocar. Daqui a pouquinho eu recebo o seu bom dia pra fazer o meu dia feliz. Porque eu preciso também de você. 3, 7, 4, 3, 13, 13. Cadê o seu bom dia? Cadê a sua mensagem que eu não recebi? Já nem que hoje é dia do sertanejo. Olha que legal. Hoje também é dia internacional da liberdade de imprensa. Hoje também é dia mundial do combate à asma. E feliz aniversário pra você que tá na nossa manhã. Que seu dia seja repleto de coisas boas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é dia 3 de maio. Vai corajosa. Vai corajoso.